Estamos de volta. A luta, o combate ao câncer, é uma corrida contra o tempo. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior as chances de cura. O mesmo vale para as crianças e jovens, e esse é o foco da campanha Setembro Dourado. Diagnóstico precoce do câncer, infanto-juvenil, que também ataca os nossos jovens. O repórter Oswaldo Sagaz esteve no Hospital Infantil Joana de Gusmão e vai trazer umas histórias que são exemplos assim impecáveis. Dá uma olhada. A Larissa, que hoje tem 14 anos de idade, venceu um câncer que atingiu os ossos da perna. O diagnóstico veio em 2017. A jovem, que mora em Rio das Antas, no Meio Oeste, procurou o posto de saúde. Foi lá que a médica pediu uma série de exames e veio a confirmação de que a Larissa estava com osteossarcoma, um tipo de câncer ósseo que começa nas células formadoras dos ossos. Ele provavelmente já estava um pouco antes, mas eu bati o meu joelho e ele começou a aparecer os sintomas. Aí logo eu já fui atrás de médico para ver o que era. Ao todo foram 18 sessões de quimioterapia e na metade do tratamento, a notícia de que ela precisaria amputar uma das pernas. Minha doutora até tinha falado que tinha um problema que eu e não tinha amputado a perna antes de não amputar. Mas como a dor era muito forte, ele optou por amputar e estava vivendo uma vida melhor. Aí eu pensei, vamos amputar, né? Se é para viver, vamos viver sem uma perna. Depois da amputação da perna esquerda, veio mais uma notícia pesada. A metástase tinha afetado os dois pulmões. Hoje ela continua sendo acompanhada por médicos do hospital infantil e o principal longe do câncer. No momento parece muito difícil, parece que não vai conseguir sair. Mas você vai acostumando com o tratamento, você vê que o pessoal leva uma vida normal e você também pode conseguir levar uma vida normal fazendo o tratamento. Basta passar uma tarde no setor oncológico para conhecer histórias de superação e luta contra o câncer. O pequeno Lucas é outro desses guerreiros. No ano passado, o menino descobriu que estava com câncer no sistema linfático. O tumor estava entre o coração e os pulmões. O diagnóstico precoce é muito importante. Foi muito bom a gente ter descoberto no começo, porque logo no início das químios a massa que o Nicolas tinha já sumiu. O Nicolas sempre foi um otimista, um otimista nato. Então ele sempre costuma falar assim, esse bichinho veio para a pessoa errada. Aqui tem mais eu. O Nicolas passou por cirurgia para a retirada do tumor e hoje também é acompanhado por médicos. O garoto, que é todo animado, viu na doença uma alternativa para se comunicar com as pessoas. Durante o período de tratamento, o menino criou um canal no YouTube. Muitos assuntos é de variedades, né? Então vai ter culinária, games, tudo mais. As crianças e jovens que precisam de tratamento oncológico recebem apoio da Associação de Voluntários de Saúde do Hospital Infantil Joana de Gusmão. Em média, são 250 atendimentos feitos por mês na Casa de Apoio da Avos. É isso que aqui as voluntárias, mesmo o hospital e a nossa casa de apoio, procuram fazer não só com as crianças, mas com seus familiares. Porque, como todo mundo sabe, o adulto está mais consciente da doença do seu filho. Criança, não. Ele vai brincando. Ele nem sabe que a doença dele é tão grave. Mas a família sabe e a família sofre. Então, ali na nossa casa de apoio, eles têm todo o carinho que eles precisam.